Boa noite. Boa noite. Ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio de Azevedo Marques, volta a ser preso. Juiz Sérgio Moro autoriza o uso de provas da Suíça contra executivos da Odebrecht. Polícia Federal vai investigar sítio em Atibaia, usado por Lula. Mais um deputado estadual é citado no esquema de corrupção na merenda escolar de São Paulo. China confirma o primeiro caso de Zika. O vírus pode ter sido importado da Venezuela. A mangueira é a campeã do carnaval carioca. Juiz Sérgio Moro decide usar documentos enviados pela Suíça em processo da Lava Jato contra a empreiteira Odebrecht. As defesas de Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, de Márcio Faria, tinham solicitado a exclusão das informações do processo, após a Justiça Suíça avaliar que o envio de dados ao Brasil foi irregular. Já o Ministério Público Federal brasileiro pediu o contrário, para que Moro validasse os documentos vindos do exterior. Na decisão, Moro afirma que as provas não são ilícitas e que houve apenas um erro de procedimento no envio dos papéis. Os documentos indicam que empresas do Grupo Odebrecht utilizaram contas bancárias na Suíça para pagar propina a ex-diretores da Petrobras. De acordo com os promotores brasileiros, a Suíça informou que os pagamentos foram feitos a Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento, Renato Duque, ex-diretor de serviços, Pedro Barusco, ex-gerente de serviços, Jorge Zelada e Nestor Severó, ambos ex-diretores da área internacional. A advogada Dora Cavalcante, que defende o ex-executivo da Odebrecht, Márcio Faria, disse que o uso dos papéis equivale a rasgar a Constituição. Ela deve recorrer da decisão do juiz Sérgio Moro. Promotoria Federal Argentina abre investigação para apurar o suposto envolvimento do ex-ministro do Planejamento do governo Kirchner, Júlio De Vido, em manobras que impediram a venda de uma empresa da Petrobras aos Estados Unidos. O envolvimento dele foi apontado pelo ex-diretor da estatal, Nestor Severó. Júlio De Vido, que hoje é deputado federal, teria recebido propina para que a Companhia de Transporte de Energia Transener fosse vendida para a Argentina Eletroenrenharia. A promotoria argentina pediu ao juiz Sebastián Ramos, responsável pelo caso, que solicite à Justiça brasileira acesso às declarações de Severó. Em janeiro, após a divulgação da delação do ex-diretor da Petrobras, o ex-ministro argentino publicou no Twitter que nunca trabalhou por interesses privados. E Petrobras está em segundo lugar no ranking mundial de corrupção. O nome da empresa aparece em uma votação feita pela ONG Transparência Internacional. Está entre os nove escândalos de corrupção mais conhecidos do planeta. A petroleira só fica atrás do ex-presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, que desviou o dinheiro público para uma conta particular. O juiz Sérgio Moro autoriza a Polícia Federal a abrir o inquérito exclusivo para investigar as reformas e a propriedade de um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, frequentado pelo ex-presidente Lula e sua família. A suspeita é que obras de melhorias feitas no local foram pagas por empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. A decisão do juiz Sérgio Moro foi publicada neste despacho e atende a uma solicitação da Polícia Federal, que já investigava o caso, em um inquérito ligado à empreiteira OAS. A PF pede que Moro autorize uma investigação exclusiva, uma vez que provas envolvendo outras empresas e pessoas físicas passaram a ser analisadas. O sítio Santa Bárbara, que fica em Atibaia, a 50 quilômetros de São Paulo, está registrado em nome de Fernando Bittar e do empresário Jonas Suassuna, sócio de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Lula. Segundo comerciantes e prestadores de serviço, parte da reforma no local foi bancada pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, investigadas na Lava Jato. O sítio é usado com frequência por Lula e sua família. O pedido feito pela Polícia Federal Justiça não cita quem seriam os novos investigados. O caso está em sigilo. O Instituto Lula afirma que o ex-presidente nunca negou que visita em dias de descanso o sítio Santa Bárbara, que pertence a amigos dele e de sua família. E que há uma tentativa de associar o petista a supostos atos ilícitos para macular a imagem do ex-presidente. Lula é investigado em pelo menos outros três casos. Na semana que vem, será ouvido pelo Ministério Público de São Paulo, que intimou também sua mulher, Marisa Letícia. O MP apura se os dois são donos de um apartamento triplex que fica em Guarujá, no litoral. O imóvel foi reformado pela construtora Talento, contratada da OAS, alvo da Operação Lava Jato. A suspeita é de que a empreiteira usou o empreendimento para disfarçar o repasse de propina no esquema de corrupção da Petrobras. O ex-presidente diz que teve uma cota de um projeto do prédio, mas que desistiu do negócio. Na Operação Zelotes, o petista passou da condição de informante para investigado. A Polícia Federal apura corrupção no lobby para a edição de medidas provisórias em benefício do setor automotivo. Duas dessas MPs foram assinadas por Lula e uma terceira pela presidente Dilma Rousseff. O ex-presidente nega qualquer irregularidade. Lula também é investigado pela Procuradoria da República do Distrito Federal em uma denúncia de tráfico de influência em favor de empreiteiras brasileiras no exterior. Desde que surgiram as denúncias contra Lula, o PT monta uma estratégia para defender o ex-presidente, cotado para a disputa presidencial de 2018. Reportagem do jornal Estado de São Paulo diz que está em discussão no partido a criação de uma rede de apoio na linha Somos Todos Lula, que incluiria políticos de outros partidos e de movimentos sociais. No início do mês, o PT veiculou em cadeia nacional de rádio e TV vídeos em apoio ao petista. Em um deles, o presidente nacional da sigla, Rui Falcão, afirma que Lula melhorou a vida do povo brasileiro e que isso teria motivado ataques, provocações e perseguições. Um grupo de advogados, juízes, desembargadores, juristas e promotores de justiça assina nota de desagravo aos advogados do ex-presidente Lula, Nilo Batista, do Rio de Janeiro, e Roberto Teixeira, de São Paulo. O documento reúne até agora 142 assinaturas e faz referência a uma publicação no site da revista Época da semana passada. Segundo ela, Batista recebeu R$ 8,8 milhões em contratos com a Petrobras. O manifesto afirma que a revista busca vincular o fato de Nilo Batista ter sido remunerado pela Petrobras há mais de 15 anos e participar atualmente da defesa do ex-presidente. Segundo o abaixo-assinado, esse vínculo não pode ser estabelecido, já que as relações contratuais do escritório de Batista se iniciaram no ano 2000, quando o país era governado pelo PSDB. O manifesto diz ainda que os ataques a Nilo Batista e Roberto Teixeira ferem todos os advogados do país. Ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio de Azevedo Marques, volta a ser preso em regime fechado. A Polícia Federal prendeu o executivo na residência dele em São Paulo. Desta vez, a ordem de prisão veio do juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, responsável pelo caso de suposto pagamento de propina por empreiteiras na obra da usina nuclear Angra 3. Azevedo havia sido libertado pelo juiz Sérgio Moro na última sexta-feira. Ele obteve o direito à prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, após fechar um acordo de delação premiada sobre o esquema de propinas na Petrobras. É o primeiro caso na Operação Lava Jato em que um delator que havia sido solto volta à prisão. O ex-presidente Lula divulgou um vídeo em sua página no Facebook para parabenizar o Partido dos Trabalhadores pelo aniversário de 36 anos. Ele admitiu erros do PT. É certo que não fizemos tudo o que tínhamos que fazer. É certo que cometemos erros e quem comete erros paga pelos erros que cometeu. Esse é o Partido dos Trabalhadores, criado por você, criado por mim, criado pelo povo brasileiro. Que se Deus quiser, apesar de toda a diversidade momentânea, ainda vai continuar sendo o grande partido da história desse país. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O juiz Sérgio Moro fez um favor a Lula. Ao liberar a Polícia Federal para abrir, no contexto da investigação sobre a roubalheira na Petrobras, um inquérito específico sobre o sítio de Atibaia, que Lula utiliza como se fosse dono, Sérgio Moro deu mais uma chance ao ex-presidente para enxergar a sua nova realidade. Lula se tornou prisioneiro de uma incoerência. Lula acha que é uma coisa, mas sua reputação já é outra. Em política, quando esses dois elementos, o conceito que a pessoa faz de si mesma e sua reputação pública, se distanciam, não é fácil promover uma reaproximação. Por enquanto, Lula fez tudo errado. Lula se calou no instante em que é assediado por várias investigações. A suspeita de ocultação de patrimônios, favores recebidos de empreiteiras pilhadas em corrupção. A suspeita de venda de medidas provisórias de tráfico de influência internacional. Há 20 dias que Lula não diz nenhuma palavra em público. Enquanto isso, o PT e o Instituto Lula recorrem a velhos chavões. Dizem que Lula é vítima de um complô da elite conservadora e da mídia golpista. Dizem que Lula sofre um linchamento político e moral. Já passou da hora de Lula acomodar sobre o prato da balança, meio quilo de explicações lógicas e plausíveis. Quanto mais tempo demorar, maior será o fosso que se abre entre Lula e sua reputação. Considerando-se que a reputação de uma pessoa é a soma dos palavrões que ela inspira nas esquinas e nos botecos, Lula faria um favor a si mesmo se tivesse alguma pressa. Boa noite. Deputado estadual Luiz Carlos Gundim, do Solidariedade, é citado em grampos feitos pela Operação Alba Branca, que investiga fraudes na venda de merenda a prefeituras e ao governo do estado de São Paulo. O deputado Gundim seria responsável por abrir mercado para a chamada máfia da merenda. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o Gundim é mencionado em ao menos duas ligações telefônicas feitas por Marcel Ferreira Júlio, filho do ex-deputado Leonel Júlio, apontado como lobista da COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, junto ao governo do estado. Em 2012, o deputado fez uma série de proposições na Assembleia Legislativa para tornar a laranja e seu suco obrigatórios na merenda. O produto é fornecido pela COAF, foco da investigação da Alba Branca. Gundim afirma que seu nome foi usado indevidamente, apesar de ter admitido conhecer o lobista. Na Operação Alba Branca, também já foram citados o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, Duarte Nogueira, secretário de Transportes, Fernando Padula, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Luiz Roberto dos Santos, ex-chefe de gabinete da Casa Civil, todos do PSDB. Também são citados os deputados Baleia Rossi, do PMDB, e Nelson Marquezelli, do PTB. Todos são acusados de receber propina do esquema de corrupção. Eles negam as acusações. Justiça de Minas Gerais rejeita recurso apresentado pela defesa do ex-senador Eduardo Azeredo, do PSDB, contra a condenação dele no caso que ficou conhecido como Mensalão Tucano. Os advogados questionavam a existência de contradições ou omissões da sentença. Azeredo foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-governador mineiro também entrou com uma apelação. Como o processo ainda está em primeira instância, Azeredo recorre em liberdade. Presidente Dilma e ministro se reúnem em Brasília para discutir tecnologias e formas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do zika vírus, da dengue e da chikungunya. A reunião durou cerca de uma hora e meia e contou com a participação dos ministros da Casa Civil, Jax Wagner, da Saúde, Marcelo Castro e da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera. Segundo assessores do ministro da Casa Civil, eles discutiram como alinhar ações entre institutos de pesquisa brasileiros e americanos para a criação de uma vacina contra o vírus zika. E a China confirmou hoje o primeiro caso de zika. O vírus pode ter sido importado da Venezuela. O paciente é um homem de 34 anos que está se recuperando. As autoridades chinesas dizem que o risco da doença se espalhar pelo país é pequeno por causa das baixas temperaturas do inverno e da ausência de mosquitos nesta época. O registro deste caso colocou em alerta as autoridades da Ásia. O aeroporto de Hong Kong reforçou as inspeções e o Departamento de Saúde está monitorando a situação, apesar do risco baixo de contágio por contato. O aeroporto de Tóquio anuncia medidas de precaução para quem vai viajar para a América Latina e Caribe. O Japão e outros governos asiáticos pedem que as grávidas não viajem aos países afetados. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs lançaram hoje a campanha da Fraternidade 2016. O tema é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Tem como foco o saneamento básico no desenvolvimento da saúde e da qualidade de vida. O ritual das cinzas na Igreja Católica simboliza a vida breve e passageira. A celebração marca o início da quaresma, período que antecede a Páscoa Cristã. Na Catedral da Sé, foi também o momento de falar sobre a campanha da fraternidade lançada hoje. A campanha da fraternidade quer conscientizar as pessoas para o uso responsável da água para o destino correto do lixo, mas também pretende mobilizar a comunidade cristã para cobrar do poder público a coleta e o tratamento do esgoto. Pedir, exigir dos poderes públicos que se faça o saneamento básico, pelo menos aquelas estruturas básicas de saneamento que são necessárias e que não dependem apenas de indivíduos ou de cidadãos. Pela quarta vez desde o ano 2000, a campanha envolve outras igrejas cristãs, além da católica. O tema deste ano trata do cuidado com o planeta, casa comum, nossa responsabilidade, mas sob o ponto de vista do saneamento básico. No Brasil, 35 milhões de pessoas ainda não têm água potável em casa, de acordo com o Instituto Trata Brasil. A coleta de esgoto também deixa de fora 100 milhões de brasileiros, quase metade da população. A campanha da fraternidade lembra que o acesso à água tratada é o caminho para superar o alto índice de mortalidade infantil e também doenças como a dengue e as causadas pelo zika vírus. O presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, afirmou que o aborto não é alternativa para o enfrentamento do vírus da zika associado a casos de microcefalia em bebês. Na semana passada, um órgão da ONU recomendou que os países com casos de microcefalia deveriam flexibilizar as leis a fim de permitir o aborto. Na próxima sexta-feira, acontece o desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo no A&B e os ingressos já estão à venda. Uma hora e meia na fila. Para algumas pessoas, conseguir o ingresso foi um sufoco. Horrível, muita demora, não tem lugar para estacionar. O Pietro encarou a espera. Morou na Casa Verde, o Império da Casa Verde foi campeã, a gente veio aqui para comprar os ingressos e ver o desfile. O preço para a arquibancada varia de R$ 70 a R$ 90. Já as cadeiras e mesas na pista custam entre R$ 140 e R$ 1.210. A Kelly nem precisava de ingresso. Ela desfilou pela Império de Casa Verde, mas veio toda empolgada a garantir um lugarzinho para a mãe dela. Sensação ótima, dever cumprido já, né? Mas também é ali, já era aquela sensação. Já vamos mostrar de novo que a gente veio para fazer bonito. O desfile das campeãs começa às 10 horas da noite de sexta-feira. Sete escolas retornam aqui para o Sambódromo. A festa começa com a Tom Maior e com a Mancha Verde, campeã e vice do grupo de acesso. As duas escolas voltam à elite do carnaval no ano que vem. Depois, é a vez das cinco primeiras colocadas do grupo especial. A quinta colocada, Unidos de Vila Maria, será a primeira a pisar no Sambódromo. Em seguida, desfilam Vai Vai, Mocidade Alegre, Acadêmicos do Tatuapé e, fechando a noite, a Império de Casa Verde, que levou o título com o enredo sobre os mistérios da humanidade. Na quadra da escola, a madrugada foi de festa. Mas, na tarde de ontem, a apuração foi marcada por muita confusão. Dois jurados esqueceram de atribuir notas para duas escolas. E aí, integrantes de várias agremiações se revoltaram. O integrante da Vila Maria, Márcio Bispo, saiu algemado do local. Segundo a polícia, ele mordeu um dos policiais. Levado para a delegacia, foi liberado e vai responder em liberdade por lesão corporal. Eu acho que esse negócio dos pontos foram um pouco, né? A pessoa está lá só para fazer isso e acaba relaxando com isso. Mas o que é importante é a festa que está aí. Todo mundo tem que aproveitar todo dia, todo período de carnaval e se divertir. E no Rio de Janeiro, após 13 anos sem vencer e em uma disputa acirrada, Mangueira é a campeã do carnaval. Última escola a desfilar, a Verde Rosa celebrou os 50 anos de carreira de Maria Betânia. A escola explorou a religiosidade da cantora baiana. A homenageada veio no último carro, ao lado de duas afilhadas. Destaques para a primeira porta-bandeira, que apareceu careca com uma touca de látex que cobria a cabeça. E para o carro alegórico, com um enorme carcará, ave que deu nome à música que projetou Maria Betânia nacionalmente. Este é o 19º título da Mangueira, que não vencia desde 2002. A escola é a segunda maior campeã do carnaval carioca. E a Estácio de Sá foi rebaixada e volta para a Série A do Carnaval do Rio. Já a Escola Paraíso do Tucuruvi volta a desfilar no Grupo Especial no ano que vem. O comércio no estado de São Paulo encerrou 2015 com quase 61 mil postos de trabalho a menos. De acordo com a FEComércio, foi o primeiro saldo anual negativo desde o início da série histórica em 2007, o que significa, na comparação com 2014, recuo de 2,8%. A federação atribui o saldo negativo à queda do faturamento no setor. Para este ano, a previsão é de aumento do desemprego no setor. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O preço da comida está irritando ou preocupando muito. A gente ouve uma reclamação na fila do mercado, mais espanto na feira. A gente vê os números da inflação. Nas contas dos economistas, a inflação deve ser menor neste ano do que no ano passado. Mais a cada semana, se acha que a queda não vai ser tão grande assim. Na prática, se a situação não voltar a piorar, a gente deveria começar a sentir uma inflação menor lá por junho. No ano passado inteiro, a inflação média no Brasil foi de 10,7%. Neste ano, se estima que deva ficar em 7,5%. O que está pegando mais no momento é daqueles preços que a gente sente mais no bolso. O preço da comida. O preço de energia ficou muito alto, mas não está subindo mais tanto assim. Já o preço da comida, o que pesa mais no bolso, subiu bem em janeiro, em especial em São Paulo. Apenas no mês de janeiro, o preço das hortaliças subiu 14%. Feijão alta de 7%. Arroz 3,5%. Pão mais de 4%. Isso tudo é alta de apenas um mês, segundo os dados do Instituto Agrícola de São Paulo. Sim, a chuva atrapalhou as plantações desses produtos. No caso do pão, o problema é o trigo, que tem preço em dólar, assim como o óleo de soja, por exemplo. É verdade que o preço da comida varia muito rápido. Depende do clima, da chuva, da seca. Pode haver uma virada nos próximos meses, até para melhor. O problema é que quando a inflação em geral já está alta, quando a maioria dos outros presos também estão subindo, a coisa fica mais difícil. Fica mais difícil de ajeitar a vida. Não tem muito como escapar, a não ser tentar fazer trocas de produtos. A carne de porco subiu muitíssimo menos que as outras, por exemplo. Mas essas trocas trazem um alívio pequeno na conta do supermercado. No meio do ano passado, a gente disse aqui no Jornal da Gazeta que a inflação deveria começar a cair um pouquinho antes do Natal. Não rolou. Agora, parece que em junho os preços devem subir com menos rapidez. Repita-se. O bastante para a gente sentir no bolso. Dá para acreditar mais agora? Talvez, sim, infelizmente. Vai ser mais difícil aumentar preço, pois a gente compra cada vez menos, dada a crise, a recessão, que vai piorando. Boa noite. A seguir, nos Estados Unidos, dois republicanos abandonam a disputa pela Casa Branca. Presidente da Argentina, Maurício Macri, diz que vai levar dois ou três anos para reduzir a inflação. Na Alemanha, uma falha humana pode ter causado choque entre dois trens. Dez pessoas morreram e dezessete permanecem em estado grave. Qual Cásper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Cásper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Cásper. Essa é a nossa Cásper. Hoje no Todo Seu. Eu recebo o meu queridíssimo amigo, o padre Juarez de Castro, para falar sobre a quaresma. A gente ainda fica de olho na TV com Zé Armando Vanuti. Não dá para perder. Estou te esperando. Todo Seu. Hoje, dez e meia da noite. O mau desempenho nas primárias de New Hampshire fez com que dois pré-candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos desistissem da disputa. O governador de New Jersey, Chris Christie, e a executiva, Carly Fiorina. Christie já foi considerado candidato forte, mas terminou apenas em sexto lugar nas primárias de ontem. Já Carly Fiorina era a única mulher que estava concorrendo entre os republicanos. Ela é ex-presidente da HP. Ontem, o magnata republicano Donald Trump e o senador democrata Bernie Sanders venceram a segunda etapa das primárias presidenciais nos Estados Unidos. Donald Trump conseguiu 35% dos votos nas primárias em New Hampshire e lidera as pesquisas nacionais. O governador de Ohio, moderado John Kasich, obteve 16%. Do lado democrata, o autoproclamado socialista Bernie Sanders recebeu 60% dos votos contra 39% de Hillary Clinton. As primárias vão agora para os estados de Nevada e Carolina do Sul. O longo processo de seleção de candidatos termina com as convenções partidárias de julho. O presidente da Argentina, Maurício Macri, disse que está comprometido a reduzir a inflação, mas advertiu que vai levar dois ou três anos para reduzir a taxa. A declaração aconteceu na inauguração de um supermercado em Buenos Aires. Macri anunciou que o governo vai lançar um aplicativo para a população poder comparar os preços nos supermercados. Consultorias privadas estimam que a inflação argentina deve passar dos 30% este ano. Uma falha humana pode ter causado choque entre dois trens na Alemanha. Todos os corpos já foram retirados das ferragens. Dez pessoas morreram, 17 permanecem em estado grave. A polícia disse que não há mais desaparecidos. Os destroços dos vagões ainda estão no local do desastre. Os dois trens levavam 150 passageiros quando bateram de frente na Baviera, no sul da Alemanha. A empresa que opera o serviço ferroviário no país afirmou que o trecho passou por uma inspeção na semana passada e descartou problemas técnicos. O ministro dos transportes disse que os trens deveriam estar em grande velocidade e aparentemente colidiram sem frear. Segundo a imprensa alemã, as investigações preliminares apontam para a falha humana. O operador de sinais teria desativado o sistema de sinalização automática para permitir a passagem de um dos trens que estava atrasado. A polícia não quis comentar essa informação. O calor predominou nesta quarta-feira de cinzas em todo o estado de São Paulo. Mas à tarde a chuva veio forte em pontos isolados e aliviou um pouco esse calorão. Para amanhã temos mudanças com a passagem de uma frente fria. A temperatura deve cair. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Atenção para os temporais nesta quinta-feira. Todo o estado de São Paulo tem risco de chuvas fortes, com raios, ventania e granizo. Isso por causa da passagem de uma frente fria pela costa, que espalha muita nebulosidade por todo o estado. O tempo fica fechado e chove desde cedo no litoral sul, na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Aqui na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e também no centro do estado, ocorrem rápidas aberturas de sol, mas a chuva vai e volta ao longo do dia, podendo ser forte em vários momentos. Nas demais áreas paulistas, tempo abafado com chuvas a partir da tarde. Com mais nebulosidade, a temperatura diminui e o dia será mais fresquinho em várias cidades. Aqui na capital paulista, mínima de 21 e máxima tarde de 28 graus. Na cidade de Sorocaba, os termômetros também não passam da marca dos 28 graus amanhã. E em Santos, no litoral, dia também de chuvas, com máxima de 27 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Você fica agora com o Rony Bono todo seu. Uma boa noite e até amanhã. Conheça restaurantes que servem pratos centenários em Mundo à Mesa. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, todo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho